Olá galera, sou o Geek Tassiano, essa é a Zoma P e o vídeo de hoje é meio diferente esse vídeo é especial aqui para responder um questionamento levantado por uma pessoa barra canal que eu admiro bastante na verdade, provavelmente é um dos youtubers um dos canais que me inspirou entre vários outros que eu sou fã a montar o meu canal esse vídeo é para responder um questionamento levantado pelo Leonardo Camargo que é o Kitsune do VideoQuest um canal de crítica e análise técnica de animes e mangás que eu super recomendo a todos vocês, meus inscritos vou deixar o link aí na descrição porque o trabalho dos caras é fenomenal e eu acredito que muito do que eles levantam é bastante substancial e enriquecedor para fandom de várias obras por aí então acredito que quem é do mundo do anime e mangás se beneficiará bastante principalmente em termos técnicos acompanhando o VideoQuest que na minha opinião é um canal que era para ter centenas de milhares de inscritos como outros de animes por aí mas torço para que chegue lá bom, no canal se tem um quadro chamado Shonen Quest na qual eles falam sobre os capítulos semanais de obras como One Piece, Shingeki no Kyojin, Samurai 8, Boku no Hero Academia e lá estava eu assistindo o Shonen Quest e na parte das críticas de One Piece o Kitsune levantou uma questão levantou um questionamento até eu ler meu comentário sobre qual a importância do KID por que o povo gosta do KID em One Piece quem seria o KID no grande maquinário de One Piece isso aqui eu estou parafraseando o termo que ele usou foi outro então ele respondeu o meu comentário ele leu o meu comentário e respondeu que eu tinha colocado na qual não tenho como dizer o motivo de tantos gostarem do KID em apenas 200 caracteres já que estávamos no Youtube então ele falou que gostaria muito de saber o por que do pessoal gostar do KID por que alguém se importar com o KID e pediu para ver se tinha como eu digitar em 200 caracteres lá e eu não consegui porque eu sou um cara muito prolixo eu acho falando nisso vou tentar encaixar tudo o que eu queria dizer nesse vídeo bem curto porque eu tenho esperança que o Kitsune assista e como eu sei que ele é um cara muito ocupado eu vou tentar filtrar o máximo a ideia possível aqui no fim não posso responder em 200 caracteres mas eu quero sanar essa dúvida do Kitsune aqui e levantar esse tema aqui para a galera do Youtube para os fãs de One Piece de por que eu acredito o KID ter tantos fãs por que gostamos do KID então vamos discutir tudo nesse vídeo primeiro galera não é uma coisa de achismo eu falei bem imponentemente eu acho estou bem introduzido no mundo de One Piece então falei com bastante segurança que geral gosta muito do KID mas para não ficar com esse absolutismo de ideia eu fiz uma pesquisa uma enquete em três grandes grupos de Facebook do One Piece que são o vlog do Enel do Bruno Bandeira que também faz um ótimo trabalho aqui no Youtube do grupo dos chapéus de palha que fazem um excelente trabalho também aqui no Youtube o Dereck e o Felipe e do One Piece fãs e para minha surpresa na verdade não foi surpresa em todas as três pesquisas tivemos o mesmo resultado padrão lá o monstruosamente disparado em primeiro lugar como o supernova que o pessoal gosta mais a proposta da pesquisa foi qual o supernova preferido da galera com exceção do Luffy Zoro em primeiro lugar deu o Lao que faz todo sentido porque ele teve um arco só dele teve muito tempo de tela e em segundo teve o KID que ainda não foi desdobrado em segundo lugar em todas as três pesquisas o KID vem logo atrás do Lao vem logo atrás do supernova mais popular ou seja o KID é o segundo mais popular por que se ele não foi desdobrado? bom, o primeiro elemento que eu tento explicar porque o pessoal gosta é o mais clássico primeiro a textura que é essa imagem dele ser um personagem cruel um pirata B10 durão isso acaba atraindo fãs mesmo antes dele fazer qualquer coisa apenas por essa atmosfera apenas por essa imagem que foi construída em volta mas conhecendo o Kitsune o que ele quer é algo mais profundo seria qual o valor narrativo do KID? e eu diria que sim o KID tem um bom valor narrativo ele será uma peça importante no grande maquinário de One Piece e a gente se atrela a essa ideia devido a expectativa não expectativa um machismo mas sim expectativa construído por sutis apontamentos do autor ao longo da obra o KID sempre dá impressão aparecer aleatoriamente em pontos da obra porém dá pra se ver nessas cenas sutis catucadas do Oda construindo expectativas pra que ele é diferente dos outros supernovas pra que ele vai ser uma engrenagem muito boa para o conjunto todo da obra isso se dá em vários pontos por exemplo dos 11 supernovas o Oda resolveu destacá-lo como a maior recompensa duas vezes o Luffy que é o protagonista quando chega em Sambod ele não é o cabeça premiada de maior valor de maior destaque acima dele e de todos os outros novatos que são rivais do Luffy está o KID no novo mundo ele apresenta de novo a maior recompensa antes do Lau e do Luffy derrotarem o Flamingo de 470 milhões de novo se destacando desses outros nove que também vão ser rivais do Luffy esse aqui olhem por ele porque ele pode oferecer perigo quando todos os supernovas entram no novo mundo e o Oda mostra um pedacinho da história de cada um antes de centrar-se na história do Luffy o KID é o único dos supernovas que não está nem tendo oposição e nem sendo derrubado por algo no novo mundo ele é alguém que achou pouco ele é alguém que derrubou as primeiras adversidades ele está gargalhando lá e desapontado porque não está recebendo o perigo que acreditava o novo mundo ter ou seja o Oda destaca aponta para o leitor olha esse cara está destacado assim nem que seja um copo está destacado dos outros antes disso o KID foi um dos supernovas junto com o Lau o mais popular que fez aquela paredinha com o Luffy dos três contra toda a marinha de Sambode quando trocaram palavras de rivalidade e ao lado um do outro como rivais e não como amigos derrubaram o geral lá em Sambode essa cena dos três juntos eu sinto que vai se repetir em um ano porque eu acho que esses três Luffy, Lau e KID são de longe os mais destacados aqueles dos onze que chegaram mais longe chegaram quem sabe em Laftel Lau e KID são os que reoferecem melhor atrito com o Luffy KID mostrou personalidade forte em tomar iniciativa em paralelo ao Lau para atacar o Shanks ele enfrentou o Kaido e foi o único a não baixar a cabeça como eu tinha previsto antes de ser revelado aqui no canal Hawks e Scrapinapu até o Kille nessa altura do campeonato serviram de algum modo do Al-Kaido mas o KID não baixou a cabeça mostrou forte determinação eu sei que nenhum desses pontos ainda é narrativamente valoroso para nos convencer mas são fragmentos que constroem sim essa expectativa no fã e essa expectativa faz o fã abraçar o KID também tem uma personalidade interessante que talvez quando ele abrir mais ela ou o Kitsune goste que é como ele destaca a hipocrisia do governo mundial o KID lá no leilão de Sambódia em outro ponto do mangá que eu não consigo me lembrar o KID simplesmente aponta para os nobres mundiais as atrocidades de comércio de escravo que eles fazem o Usterium Bittow aqueles que estão acima da lei aqueles que podem representar a justiça o certo pessoas cometendo tanta atrocidade apontam para piratas e dizem esses caras devem ser presos não KID aponta essa hipocrisia é provável uma ideia bem legal que talvez seja construída no mangá esse choque KID diz podemos não ser a melhor das pessoas mas pelo menos somos sinceros o KID rouba o KID fere drasticamente é civis mas ele sabe o que ele é e o governo mundial faz coisas muito pior e constrói uma imagem de certeza uma imagem endeusada uma imagem de que eles estão certos porque são eles eu acho que ainda vai ter atrito do KID com isso mas sem dúvida o ponto central que constrói tantas expectativas para nós fãs é o contraste do KID com o Luffy se tem uma figura de rival para o Luffy na obra alguns tentam jogar o Kobe sei lá mas sem dúvida eu acredito ser o KID porque o KID segue a mesma rota do Luffy por caminhos completamente opostos e talvez esse contraste venha nos oferecer algo mais valioso no futuro ambos querem ser o rei dos piratas por onde o Luffy passa muda as pessoas as pessoas gostam dele as pessoas se transformam por onde o KID passa ele fere civis ele faz o que ele quer ele expõe a sua crueldade aqueles que riem do Luffy o Luffy ignora assim como aprendeu com o Shanks mas quando alguém rir do KID o KID simplesmente as mata Luffy compra as brigas de todo o país que ele passa o KID age apenas para o seu ciclo ele age protegendo seus companheiros e o resto do mundo aparentemente a imagem que dá é que se exploda e KID e o Luffy são os únicos que tem super novas como braços direito que no Luffy é o Zoro e no KID é o Killer eu acredito que foi construído expectativas para o KID acreditarmos que ele vai ser algo importante acima dos outros super novas assim como ele pode ser aquele personagem que oferecerá um bom contraste com o Luffy e isso acarreterá em algo bem valioso e como estamos falando de um Shonen de porrada poderes legais temos expectativas também de por que de bulir com o magnetismo quem conhece os X-Men sabe o que esse cara aqui faz já tem muitas expectativas do poder do magnetismo sendo usado nas mãos do Oda que é muito criativo então a palavra-chave é expectativas por isso os fãs amam dele porque tem muitas expectativas essa expectativa não é por acaso foi por sutis apontamentos do autor e ele pode oferecer visivelmente um bom contraste para o Luffy no futuro uma boa imagem real de rival não sei se o vídeo ficou bom mas era tudo que eu tinha para falar em 200 caracteres seria um prazer imenso se o Kitsune visse esse vídeo comentasse alguma coisa aqui no canal mais uma vez recomendo a todos os meus inscritos que deem uma olhada no canal do VideoQuest o canal do Kitsune e desde já estou deixando um abraço para todos os meus inscritos um abraço para o Kitsune para o Urso que é do canal também gente boa que só e para o editor de ele um abraço a todos vocês galera e valeu e valeu e valeu Legenda Adriana Zanotto